Galera, o site agora tá sendo patrocinado pela Case Drop. A Case Drop é um site de abrir caixas e, mano, se você quer dar uma força imensa pro canal, vai lá e utiliza do meu cupom pra adicionar uma grana e abrir algumas caixas e, quem sabe, ganhar skin dos seus sonhos. Eles aceitam pagamento via skins, Paypal, cartão de crédito, mano, tudo quanto é forma de pagamento que você quiser, tem na Case Drop. Eu vou tá deixando um link na descrição e no comentário desse vídeo, entra lá e dá essa força pra gente. Valeu! Fala, galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Kick, galera. Hoje eu tô aqui pra te passar algumas dicas que vão ajudar demais na sua gameplay de CSGO. Pra fazer isso, eu vou tá utilizando de uma demo minha, jogando numa lobby level 2019 da Gamers Club. E sim, como vocês podem ver, o mapa é Nucky, porém, todas as dicas que eu passar nesse vídeo, você pode tá aplicando a qualquer outro mapa do CSGO. Então, bora lá então, que você vai aprender demais com esse vídeo. E, mano, já começando aqui, eu queria pedir desculpa pra galera que gosta desse tipo de conteúdo no canal e viu que não tava rolando mais. O motivo pra isso é porque simplesmente eu parei de jogar CS, porém, eu voltei agora. Tô tendo um campeonato importante que eu tô disputando com o meu time e tal. Aliás, a gente já tá nas quartas de finais. E, com isso, eu acabei jogando mais partidas fora do campeonato, né? E consegui algumas demos pra analisar e mostrar pra vocês. E essa é uma delas. Como vocês podem ver ali, meu level tá 17. Eu perdi muitos pontos por inatividade na Gamers Club. Eu caí lá da rank de Pro pra rank de Qualify. Eu fiquei um bom tempo sem jogar CS. Então, vocês também vão ver aqui em alguns momentos desse vídeo que a minha mira tá meio tensa porque, realmente, eu dei uma parada com o jogo. Mas não tem problema. No final do dia é isso aí. Se tu curta esse tipo de conteúdo, deixa nos comentários que eu vou estar trazendo mais pra vocês porque eu acho que agora, finalmente, eu vou voltar pro CSzinho. E bora lá então. E, cara, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês. Percebam que uma jogada, ela é feita desde a base. Eu tô com o melhor respawn aqui do lado TR. Então, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com ele. Segundo, eu sabia que os caras do outro lado, eles estavam com armas ruins porque a gente tinha ganhado round passado, eles guardaram duas armas ali, uma WP, um M4A, um S. E eu sabia que eles iam vir bem quebrados agora. E esse jogo aqui, cara, eu vou falar pra vocês, tava difícil. Todo mundo achou que a gente ia perder porque, mano, a gente ficou atrás do placar o jogo inteiro. E esse round aqui era praticamente o mais importante. E vamos ver o que eu vou fazer. Primeira coisa, você tem que ler o jogo nessas situações. Eu tô ligado que muita gente passa por isso dentro do CS. Não é uma ocasião rara. São aqueles rounds importantes que você tem que ganhar. E qualquer vacilozinho, você perde um round desse e caiu a casa, você vai perder o jogo. Então, primeira coisa, o que eu fiz? Eu li o jogo. Eu sabia que eles estavam avançando bastante pelo azul. Pela região azul do mapa, que é uma casinha. Então, o que eu fiz? Eu resolvi ir pra lá. De qualquer jeito, não. Em vez de eu ir por baixo, é bom também pra você ir, porém eu sinto que é menos seguro. Eu resolvi ir por cima. Que é o caminho mais seguro que você consegue chegar até lá. Que é a casinha que fica em cima do azul. E você consegue também ter mais segurança pra voltar caso o cara te pegue na escada. Então, ó. Eu venho de faca na mão, correndo, já sabendo o que eu queria fazer. Desço com a arma aqui pela escada. Aqui talvez tenha sido um erro meu, porque eu fiz um barulho. Porém, eu consegui punir o cara que tava vindo do azul. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele já fez isso em outras vezes durante o jogo. Então, isso é muito importante. Nesses rounds de pistola, que os caras não tão bem armados, utilizar o seu conhecimento anterior pode te ajudar bastante a punir esses avanços bestas. Tá bom? Outra coisa muito importante que vocês talvez não tenham visto. Eu não tô sozinho nessa região. Eu chamei o Navizeira pra vir junto comigo. Ele tá aqui, ó. Então, ele vai olhar os caras que tão vindo da B que podem me ruxar pelo lado. Eu não tô sozinho nessa região. Eu tô com um parceiro de time, porque, cara, quem joga aqui na Nuke sabe que é impossível você marcar o miolo sozinho, tá? Então, sempre que você puder, não jogue sozinho. Tenha um amigo seu do seu lado nesses tipos de rounds pra acontecer uma trade. Se eu morro aqui, de qualquer forma, o cara avançando azul, o Navi poderia me tradear caso ele viesse pegar minha K ou tentasse avançar mais pra dentro do mapa. Continuando aqui, eu fico em cima. Eu sei que eu já tô explotado nessa posição. Eu sei que eu posso tá tomando da porta do azul. Eu posso tá tomando de um cara da B que avançou. Os caras podem pegar o Navi e vir pra cima de mim. Então, eu começo a ficar meio que ansioso pra não manter-me nessa posição. E aqui, reparem bem o que eu vou fazer, ó. Eu tô na borda, eu fico olhando. Navizeira puniu o cara da B que achou que eu tava sozinho e veio me pegar. E agora, eu sabendo que, pô, matou o cara da B, eu matei um cara no azul, tem grandes chances de ter mais CTs nessa região. Porque os caras fizeram um avanço meio que coordenado. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na borda, fico olhando. Caí. Percebe que eu caí dali de cima, eu fiz um barulho. E o que que eu faço agora? Eu continuo mirando. Por quê? Guys, seus adversários têm ouvidos também. Então, eu sabia que, como eu tava numa região muito... Numa região muito delicada, onde, cara, qualquer barulho que eu faço aqui, o cara do azul consegue ouvir. O cara da porta consegue ouvir. Um cara próximo do azul consegue ouvir. Eu sabia que, se tivesse qualquer CT nessa região, ele estaria pra cá, porque a porta tá fechada. E eu sabia que as chances eram grandes, porque os caras estavam de pistola e com armas ruins. Então, eles estariam mais próximos. Então, eu fico de mira e pulo outro cara. Isso daqui que eu fiz foi extremamente importante. Você tem que levar em consideração todo o barulho que você faz dentro de jogo. E, basicamente, aqui a gente já ganhou o round. Conseguimos pegar as pistolas, os caras ficaram num 5x2 e a gente ganhou. O maior erro deles aqui, só pra passar uma perspectiva diferente, caso vocês estejam do lado do CT, é que eles não deixaram o M4A1S deles e o AWP deles jogarem. O AWP dele podia ter pego posições melhores? Podia, mas eles não deveriam ter avançado com tanta força, porque tinha dois caras no time dele com armas que poderiam ter utilizado elas pra tentar travar a gente antes de entrar no bombsite. Agora, num 5x2, com um cara em cima do CT e outro cara embaixo do CT olhando fora, fica muito difícil de você ganhar um round. Mano, agora eu tô aqui com um round bastante importante pro jogo também. Foi um quase clutch meu, que eu já vou dando spoiler pra vocês, eu perdi. Então, eu vou estar mostrando o que eu fiz de certo nesse round e o que eu fiz de errado, porque também eu cometi uns erros aqui que eu posso estar melhorando. Olha só, começo de round, normal, NUK, vai correndo e tal. Tô sem respawn nesse round, então, mano, eu ia pro fora, decidi que eu ia pro lado de dentro porque eu vi que ninguém do meu time tava vindo pra cá, então eu falei, mano, vou jogar por debaixo porque os caras estão com a mania de avançar miolo. Era o que eu tinha falado da situação anterior pra vocês. Então, eu venho, vejo que a porta não foi quebrada, quebrou agora. E aqui, de novo, olha como que eu tô dando muita ênfase pro azul, porque eu já tinha lido que eles estavam gostando de avançar azul. Mesma coisa que eu falei antes pra vocês. Venho aqui, venho no shift e pego outro cara. Então, contem. Cara, acho que foi a quarta vez nesse jogo que eu pego um cara avançando azul. Quando vocês têm uma leitura de jogo, confia, vai nela, espera um pouco, tenha paciência, acredita na sua leitura de jogo. Peguei o cara do azul, dei um sprayzinho ali só pra brincar. E aqui entra uma parte um tanto quanto chata desse clutch, porém... Clutch não, né? Dessa situação que vai acontecer daqui a pouco, porém muito importante. Reparem como que, velho, o meu time inteiro... Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo esse mapa? O meu time inteiro tá pro lado de fora. Eu sou o único cara que tá na região do miolo. Olha como que eu vou jogar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, ficar mais rápido. Mas, ó, a smoke caiu. Eu tô olhando a rampa safe. Não tô dando tanto pique pra rampa, apesar de tá ali brincando um pouquinho com o perigo. E tô ficando por aqui. Tô olhando miolo, tô olhando rádio, tô olhando rampa. Tô vindo aqui na frente. Vou avançar, recebo um smoke no pack que eu faço, eu volto. Aí você fala, Cake, por que você tá jogando tão safe assim? Porque eu sei que se meu time inteiro tá aqui do lado de fora... E eu sou o único cara que tá dentro dessa região do rádio miolo... Se eu morrer aqui, acabou o jogo. Porque os caras, eles vão ler toda a informação que não tem ninguém nessa região. Então, eu tô segurando shift por todo esse momento do jogo e tô mantendo-me vivo. Porque eu sei que isso daí é extremamente importante pro meu time. Mais do que abrir o round. Então, eu tô aqui, vou pra um lado, vou pro outro, fico olhando miolo. Meu time começa a se movimentar. Eu venho pra trás pra recarregar a arma, pra não fazer barulho. Continuo, faço uma bang pra vender um fake. Meu time começa a avançar. Perderam as trocações deles. E agora sim, eu vou tentar fazer alguma coisa. Depois de tudo isso, eu falo, mano, agora não tem mais por que eu ficar me escondendo. Vou pro jogo. E aqui eu começo. Venho, tento limpar um pouco a rampa. Eu sei que pode ter tido uma rotação do CT daqui, porque eles entraram na B. E aí, começa o jogo. Tomei um tiro da WP e aqui eu automaticamente vou pra cima. Isso daqui é uma dica pra galera que é mais nova no CS e pode não saber. Cara, se uma WP dá um tiro em você e ele erra, se você sabe exatamente onde ele tá, vai pra cima, porque ele vai ter um puto espaço de tempo onde ele vai ter que recarregar pro próximo tiro. Aproveita disso e puni ele, que nem eu fiz aqui. Puni o cara, poderia ter sido mais limpo? Poderia. Aqui também, ó. Você lembra que eu falei que eu não tô jogando tanto CS? Olha a mira do meninão. Tomei um tiro, dei um tiro, dei outro tiro e pinei tudo. Eu poderia ter matado esse cara muito mais rápido se eu tivesse com a minha mira em dia. Aí eu miei ele, eu sabia que eu tinha miado, peguei uma granada, fiz nele, cabia ele levando. Aqui meu time dá uma call, que vai ter um cara nas minhas costas. Então eu já miro direto ali, pego ele também. Então percebam como que foi um round bastante importante, porém infelizmente a gente ainda vai perder. Jogador, eu faço um smoke pro cara do meu time conseguir plantar de maneira safe, pra ele conseguir se reposicionar e etc. E aqui eu fico parado na frente porque eu sei que pode ter um cara vindo rampa nas minhas costas. É uma possibilidade, tá bom? Nada demais pra ver aqui. Eu fico aqui parado um tempinho e tal. O cara do outro lado vai mexer. Ok? E aqui o cara lá, ele acaba levando o cara do meu time. Eu vou mirar e acabo morrendo. O que eu poderia ter feito de diferente aqui? Utilizado das minhas granadas, saído do meu pixel inicial, ido pra outra posição, ter me escondido. Então eu fui muito afobado. Eu tinha matado quatro jogadores, tava querendo pegar o quinto. Não tô tão bom no CS assim porque eu voltei agora. E acabei afobando demais o clutch. Eu poderia ter ganho isso daqui. A dica que fica pra vocês aqui então é, mano, não sejam tão afobados igual a minha pessoa. Sempre joguem mais na calma, utilizem das suas granadas. Eu realmente vacilei ali. Eu fiz todo o clutch, bonitinho. Peguei quatro jogadores. O cara do meu time poderia ter jogado melhor? Poderia, mas acontece. O cara abriu nele primeiro. Eu não tinha o pixel no cara. Ele tinha. Deu o que deu. Como vocês podem ver, esse mapa aqui teve de tudo, velho. Então eu tentei pegar três situações aqui que eu pudesse mostrar pra vocês e que vocês conseguissem utilizar em todos os mapas. Se você gostou desse vídeo, dá uma chance pros outros vídeos parecidos que tem no canal. Tão direto ao ponto informativos igual esse. Então vai lá, checa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender também. Eu quei que vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. É isso. Tamo junto. Valeu. Falou.